Já que ela não fala, vou falar. Olha, você, eu sei que você tá aí, esperando... Quem te deu esse troféu escrito magnífico? O magnífico, quem me deu? Um grupo de jornalistas. Chegaram à conclusão que em 96 foi a empresa do ano. Em 97 também ganhamos o Expressões Nacionais do ano como destaque de telefonia. Em 98, o Oscar foi para... Ah, uma coisa que é tão tão Brasil, e é o lugar que você vai comprar teu celular. Por quê? Você que tá aí querendo, esperando receber, ou está recebendo, ou já recebeu? A tua carta Bonnit, da BCP, da Banda B, você tem que vir na alta vazia, onde você tem excelentes opções. Você quer dar uma olhada? Nós somos, como somos aqui, especializados e revendedores autorizados da Gradiente, uma empresa séria, uma empresa sensacional, que hoje tem um produto Skyway, que é digital, e onde você pode colocar a sua linha analógica e a sua linha digital também. E outro detalhe muito importante, hoje com altíssima tecnologia, porque é montado pela NGI, Nokia e Gradiente Industrial. Esse aparelho, com garantia dada pelo fabricante, em toda a rede de assistência técnica Gradiente, acompanhado por carregador rápido, bivolt, bateria de 19 horas para analógico, ou 30 horas para uso digital, eu vou te fazer por três parcelas de R$ 209, sem juros nenhum, igual o preço à vista. Agora, você quer uma outra opção? Nós temos também o Ericsson DF388VI, garantido pela Ericsson do Brasil, indicado pela BCP, mas com um grande diferencial, software em português, garantido pela Ericsson do Brasil, e aprovado pela BCP para a Banda B, que, conjuntamente com carregador rápido e volt e bateria de mica metal, eu vou te fazer três parcelas de R$ 224,50, ou R$ 639,00 à vista, num top de linha digital da Ericsson. Onde você vai encontrar? Na Avenida Paquejú? Mas posso falar só os endereços para o meu emprego? Pode. Só endereços? Não, 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 não. Queria te atrapalhar mesmo. Mas vai, fala logo. Paquejú, R$ 1.284, Tatuapé, R$ 69,41, 0,200, E o telefone do Paguejú, que ela só deu o endereço, 3662-0102, para você vir buscar teu digital, teu analógico, o que você precisar. Dá um prazer. Não fiz direito. Não fiz direito. Mas ela vai aprender, com certeza. Eu quero fazer de novo. Eu quero fazer de novo. Desculpa.